Fala meu povo, bom dia Manaus, bom dia Amazonas, como é que vocês estão? Quarta-feira passou e agora quinta-feira é dia de TBT, dia de relembrar coisas boas, dia de postar aquela fotinha antiga, dia de mostrar quem ama a mãe, quem ama a pai, porque nessas horas todo mundo ama todo mundo, né baixinho? Nessas horas todo mundo quer postar uma foto bonita, já joga pra cá Gisele, eu tô no baixinho Gisele, aí Gisele, Gisele tá todo bagunçado, tá uma coisa, tá uma salada hoje, negócio caiu ali, que situação meu povo, o TB tá desligado aqui com Barbosa, minha gente, mas olha só, o telefone já tá liberado, 33073950, final 51 e final 52, liga pra cá, manda sua denúncia, manda aquilo que você quer que nós possamos falar e mostrar aqui no programa na mira, porque o programa é seu meu povo, é seu, não é só meu não, é de você que me assiste e já quero agradecer a audiência, né, porque você está me recebendo na sua casa, mas não é só isso, você que não tiver como ligar pra telefone fixo, nós temos o WhatsApp, ligar o 9932766649, é o teu celular que tá tocando? É claro! Por que tu não colocou no silencioso? Daqui do celular, vou atender aqui, daqui. Por que que não tá no silencioso? Vou colocar no silencioso aqui. Situação, baixinho, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, baixinho, o que que tá te ligando nessa hora aqui? Tô comenta, eu tô sabendo que tu tá trabalhando, eu tô sabendo que tu tá trabalhando, quem tá te ligando? Pelo amor de Deus! Quem tá te ligando? É o boy, ó, é o boy, olha aqui, ó, vamos nem dizer que é o boy. Então manda mensagem pra cá, para essa denúncia, 993276649, o programa já está no ar, quero agradecer a quem me assiste pelo Facebook, tá certo? E nós vamos abrir de informação, porque meu povo, eu vou contar uma coisa pra você. Hoje nós vamos falar sobre o caso de um feirante que foi baleado ao reagir a um roubo na zona norte de Manaus. Os criminosos tomaram de assalto o carro dele, que estava com uma criança dentro. O veículo foi localizado minutos depois em uma outra região da cidade. Os bandidos conseguiram fugir depois de roubar o outro carro. Minha gente, que situação, foi uma bagunça essa situação aí, né? Quem conta pra gente é o caçador de alma, Valdir Adriano, na tela do Namira. A ocorrência teve início por volta das 8h30 da noite, na rua Jorita Rebelo, no Novo Aleixo, zona norte de Manaus. Eudes Marinho de Souza Júnior estava na companhia de outros feirantes quando tudo aconteceu. A vítima estava com o veículo estacionado exatamente aqui. Dentro do carro, uma criança de 3 anos, filha de um dos feirantes, dormia. Foi o momento em que os criminosos se aproximaram e anunciaram o assalto. Houve reação por parte do homem de 27 anos e ele foi baleado pelo menos 3 vezes. Em seguida, os bandidos fugiram com o carro. Eudes foi socorrido por populares e levado ao hospital Platão Araújo. De lá, ele foi transferido de ambulância para o hospital João Lúcio, onde vai ser submetido à cirurgia. O homem foi atingido no tórax e pescoço. Trabalhava de dia, de tarde, ficava até mais ou menos esse horário. Como é que foi? A rotina dele é normal. Ele passava o dia lá e saía às 9h da noite. Foi a primeira vez que aconteceu isso com ele? Sim, primeira vez. Primeira vez que aconteceu isso. Como é que a família recebeu essa notícia? Ah, foi desesperadora, né? Porque é difícil acontecer um caso assim, ainda mais na nossa família. O carro roubado era esta picape. Ela foi localizada no cruzamento das avenidas Barão do Rio Branco e Governador José Lindoso, na região Centro-Sul. Os criminosos só deixaram o veículo com a criança depois que o proprietário conseguiu travá-lo pelo rastreador. Em seguida, os bandidos tomaram de assalto um segundo carro, dessa vez de um casal, no mesmo cruzamento. Eles conseguiram fugir sem serem identificados. O caso deve ser investigado pela polícia civil. Tem que ser investigado e você que tiver algum sinal desse camarada, você que conhece esses bandidos aí, né? Viu de relance, faz o seguinte, denuncie pra cá pro Programa na Mira ou ligue também pro 181. Nós vamos ajudar a colocar esses camaradas atrás das graves. Porque bandido que faz isso com gente trabalhadora, gente que tá na rua, que rala pra ter suas coisas, meu amigo, esse bandido merece prisão. Isso não merece prisão, merece pisão na cara também. Pelo amor de Deus, gente, o camarada trabalha, chega cedo, fica até tarde da noite pra organizar ali a sua feira, a sua venda. Aí o camarada vagabundo desse vem pra cima do camarada, rouba o carro dele, né? E ainda faz como se, age como se tudo fosse dele. Porque o bandido hoje em dia, né, pensa que tem direito na coisa de todo mundo. O bandido é dessa forma. E quase, quase põe em risco a vida de uma criança. Na verdade, pôs em risco. Esse bandido puseram em risco a vida de uma criança. Que situação, minha gente. Pelo amor de Deus. E olha só, você que me assiste pelo Facebook, quero agradecer a sua audiência. Quero mandar abraço aqui pro Rosenberg, pra Lia Leão e pra filha dela. A Kimberly Letícia, que assiste o programa todo dia. E também o da Silva Cleio. Me babei todo aqui, esse negócio todo, pelo amor de Deus, que situação. Né? Percebeu um visual novo, baixinho? Curtiu meu visual? Não, pô. Só o cabelo que eu cortei, pô. Olha aí, rapaz. Que detalhe aí. Quem foi esse? Foi o Rui, é? É o Rui ou Barbosa? Que detalhe é esse, papai? Vamos lá pra outra. E a gente, hein? Meu povo presta atenção nessa situação. A polícia, a polícia, a polícia salvou um ladrão. É, depois de ter iniciado ali, a população pegou o camarada e iniciou o linchamento, começaram a dar uma risa no camarada. Ai, ai! Ai, ele gritou, socorro, socorro, socorro. Só que quem foi lá não era o chaponim colorado, não. Era a polícia que socorreu o camarada. Que situação, minha gente? Quem conta isso aí é o Vanderlei, modesto homem do sapato azul, na tela do Namira. Eu sou ao lado de uma celebridade. Inimigo da verdade, praticante do mal, é o José da Cruz, não é isso teu nome? Qual é teu nome todo? José da Cruz de Sousa Costa. José da Cruz de Sousa Costa, 28 anos de idade, o cabelo parece uma guariba. Aqui atrás ele tá todo tatuado. Esse rapaz, ele estava no Monte Pascoal fazendo o quê? Hã? Interrogação. Então, você não sabe o que ele estava fazendo, não? Ele estava, ele estava na rua Santo Eusébio. Tem santo, tem. Deve ter, né? Santo Eusébio. Eu ia falar no Santo Eusébio? São Eusébio. São Eusébio, é São Eusébio, tá certo. E ele que agora virou de coisa. Rapaz, olha, tu é doido. Se São Paulo ver isso, ele vai viajando a desfilar. Nas passareiras de São Paulo, de Milão. Esse rapaz aqui, o José da Cruz, estava roubando. Lá na rua São Eusébio. A população pegou ele e deu-lhe um cacete. Mais um cacete considerado. Olha aí como ele está a costa do elemento. Deu-lhe um pau. E aí ele foi salvo pela polícia. O pessoal da 26ª Cicom, no comando, o major Bruno, competente major Bruno, e os abnegados, os homens da polícia militar, chegaram lá e salvaram a vida dele. Desta peça. Porque senão a população ia matar. Gente boa. Ele foi conduzido para o Platão Araújo. A polícia tem que conduzir o indivíduo para lá. Esperar ele ser medicado. Tomar remédio. E aí trouxeram para cá. Daqui, ele vai ser apresentado ao delegado. E aí, ou vai para a cadeia, ou vai para a audiência de custódia. Como ele é o zero e vezeiro. Gostou dessa palavra, o zero e vezeiro? Adorei. Sabe o que significa? Não. Nem eu também. Mas é o seguinte. Ele vai ser conduzido direto para a cadeia, porque já tem duas prisões. Já foi preso duas vezes por roubo. Ele sabe até o artigo 155. Olha a pose. Olha a pose. Senhoras e senhores. Com vocês. E os pés ali estão com um podó quando ficam na lama. Um tamuatá. Mas meu Deus do céu. Presta atenção no serviço. Estava roubando. Cabelo parece do Berg Guerra. É. Não sei onde foi que ele fez esse cabelo, mas fez. Bom. Agora. Ele vai ser. Conduzido. Conduzido até a cadeia pública, onde vai comer e beber, a custa de quem? Da sociedade. Sabe quanto é que custa um preso aos cofres públicos? Mil e novecentos reais. É verdade. Mas não queira ser preso não, porque na cadeia lá o negócio é sério. As imagens são de Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto, Homem do Sapato Azul. Para o programa. Na Mira. Como é que é a pose? Como é que é a pose? Tá assim, ó. Esse aí é o lacraia, meu povo. Que nós mostramos ontem aqui, rapaz. Você pensou que o lacraia tinha morrido? Ressuscitou e incorporou aqui, ó. Tá aí o homem, ó. Foi dançar. Foi dançar o creio. Foi roubar e foi dançar o creio na cara da sociedade. Tá aí o que aconteceu com o lacraia. Olha aí, ó. Foi socorrido. Você imagina. A polícia tá doida pra prender o caboclo. Né? Aí o caboclo pega e pede socorro pra polícia. Aí você vê a situação que tá se perdendo, tá invertendo o negócio. Né? O camarada tá lá. Vai lá, craia. Vai lá, craia. Roubando a cara da sociedade. Vai lá, craia. Vai lá, craia. Roubando a cara da sociedade. Aí o camarada começa a pegar o couro. Né? Primeiro tomou o couro, o remédio. Tomou o remédio da população. Aí pediu a rego. Pediu a rego. Né? As tatuagens no braço, no peito. Aí na costa a população fez questão. Quebra trabalhador. Que não pagasse a tatuagem e fizeram a tatuagem aqui na costa dele, ó. Isso daí é pra ele lembrar. Né? Pra ele lembrar que no dia que ele descolorir o cabelo de novo. Isso daí é pra ele lembrar. Ele nunca mais fazia isso na vida dele. Tá certo a polícia. Belíssimo trabalho. A gente espera que seja assim. Que continue assim. Né? A população, minha gente, tá insatisfeito com a situação, meu povo. O povo tá pedindo segurança. Né? Tá vendo que a polícia tá se ocupando muito. Tem muita coisa pra fazer. Tem muita ocorrência. Diz a população. Não. Comigo. Deixa comigo. Pega o camarada, lasca-lhe a porrada, o remédio e entrega pra polícia. É desse jeito que tem que fazer mesmo. Olha só, na segunda-feira nós mostramos aqui no programa que três presos fugiram do sistema prisional de Manacapuru. Isso, a terra da Ciranda, né? E pedimos pra população ajudar a polícia denunciando. E aí a novidade. Na manhã de hoje, um desses camaradas foi recapturado no município. E o Marcelo Bezerra traz as informações ao vivo, diretamente da terra da Ciranda, pra falar aqui com a gente no programa da Mirna. Bom dia, Marcelo. Conta pra gente quem que foi preso aí desse trio. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos que acompanham o programa na Mirna, aqui pela sua TV em Tempo. Nós estamos falando diretamente aqui do 9º Batalhão de Polícia Militar, aqui em Manacapuru. Exatamente, como você falou aí, foi preso, foi recapturado, na verdade, o Jonathan Lima Moraes, o John John, de 26 anos. Ele foi recapturado por volta das 20 horas, na Rua B, no bairro da Liberdade. Foi uma equipe de policiais que estava fazendo ali o patrulhamento de rotina, quando a equipe Águia, sobre o comando do Tenente Evandei, avistou. Na verdade, ele estava traficando ali na Rua B, no bairro da Liberdade. É o coração aqui da Liberdade, é o coração da cidade de Manacapuru. E eu vou conversar aqui com o comandante do 9º Batalhão, aqui de Polícia Militar da cidade, o comandante Botelho. Bom dia, comandante, o senhor está ao vivo aqui no programa Na Mira. Como foi que a polícia chegou até ele? Fale como foi essa ocorrência. Bom dia. Então, a guarnição estava fazendo patrulhamento ali no bairro da Liberdade, na Rua C. Rua C, né? Rua C, correto. Quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita em uma motocicleta. Foi sinalizado para eles fazerem a parada e serem abordados pela viatura. Nesse momento, um dos cidadãos da moto que estava na garupa, ele pulou e tentou fuga ele correndo. De imediato, a guarnição fez o cerco a esse cidadão e conseguiu fazer a detenção dele já na Rua C. Já quando foi realizada a busca pessoal nele, foi encontrado com ele porções de droga e também já foi identificado como um dos foragidos aí da polícia civil, né, recentemente. Então, de imediato, já foi dado o voo de prisão para ele e conduzido a delegacia aqui de Mato Grosso. Olha só, pessoal, Luiz, as pessoas que quiserem fazer denúncia, e viram esses dois que estão foragidos, fujões, né, que são o Luciano Andrade Salles e também o Bruno Moraes da Costa, pode entrar em contato com o Disque Denúncia. Temos um Disque Denúncia aqui, né, comandante? Pode falar para a gente? Sim, com certeza. A participação da população é essencial, até mesmo para identificar esses dois infratores aí que se evadiram e podemos também realizar a recaptura deles. Nosso contato, 190, né, nosso número aí de praxe, e também linha direta, que é o 9200-0190, 9200-0190, né, 24 horas, esses telefones aí estão conosco para receber qualquer demanda da população. Então é isso, Luiz, a polícia já está na cola desses dois aí, repetindo o nome deles, Bruno Moraes da Costa e Luciano Andrade Salles. Um já foi recapturado e, com certeza, a polícia já está investigando, já está indo atrás desses dois. Em breve, vai estar, com certeza, atrás das grades. Volto com você aí no estúdio, Luiz. Obrigado aí, Marcelo Bezerra. Muito bom o trabalho da polícia de Manacapuru, é isso que a gente quer ver, camaradas sendo presos. É, ali, mas eles já foram presos, vai ser presos de novo para prender, vai ficar mais tempo atrás das grades, né? Um já foi, um já pegou o beco lá para o sistema prisional e, com certeza, né, ele queria, ele se entregou facilmente. Dá para perceber pela camisa dele, né? Facilmente ele se entregou, nem quis fugir da polícia, né? Olha aí a cara do nocego, mas é muito nocego, né? Aquele sorrisinho de malandro, olha só a cara do caboclo. É, meu preto, você vai ficar atrás das grades muito tempo. Mas não se preocupe não, que vocês já estão chegando aí com você, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, eu peço a sua colaboração. Sua colaboração é porrada, né? A sua colaboração. Ninguém quer colaborar comigo, né, baixinho? Eu peço a sua colaboração, peço a sua audiência até as 11 horas. Tá certo, meu povo? Olha só. E aí, Barbosa, tudo bem? Barbosa tinha fugido daqui, né? Tinha escapado, né, baixinho? Barbosa desde segunda-feira que não estava vindo trabalhar. Gente boa! Estava na externa? Ah, tá certo então. Agora você tá interno, né? Tá certo também. Então tá bom, Barbosa. Muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Muito bom ter o Larry Souza aí também, que tá se vendo na TV. Ele disse que, olha, tá se vendo na TV. O Larry Souza tá emagrecendo, né? Gente boa! O que que tá acontecendo? Será que ele tá comendo, não? Pelo amor de Deus, não vamos, amor. Vamos lá, vem pra cá, baixinho, vamos lá. Peço pra que você possa ligar pra gente. 3-3-0-7-30-9-50-Final-5-1 e Final-5-2. Luiz, que eu posso falar no telefone? Meu amigo, você pode falar tudo que você quiser. Conta pra mim o que que tá acontecendo aí no seu bairro. O que que tá acontecendo aí na sua cidade. Tem camarada andando armado? Tem boca de fumo? Esse camarada não deixa você dormir? Liga pra cá que a gente passa, repassa a sua informação pras autoridades públicas. Você que não quiser se identificar, não precisa, não tem problema. Manda pra cá um WhatsApp também, 99327664993276649. Você manda aqui a sua denúncia. Só não vale mandar nudes, tá certo? Tá certo? Não manda nudes, manda pra cá. Só a denúncia. Só a denúncia não vale. Não tem como ligar pra videochamada, tá bom? É só a mensagem mesmo. Vamos lá, vamos de informação. Um homem matou o próprio cunhado após uma briga no Parque São Pedro. O crime aconteceu após uma briga entre os familiares na noite desta última quarta-feira. E quem tem as informações? Quem? Quem? A Bárbara Mitoso na tela da Ana Mira. Segundo informações da polícia, o Paulo Sérgio Saboia, de 27 anos, ele já chegou na residência da família bem alterado. Ele estava com sinais, inclusive, de embriaguez. E ele teria ameaçado o cunhado de morte. Por isso que os dois acabaram travando uma luta corporal. E durante essa briga, o cunhado, que não teve a identidade revelada, ele acabou estrangulando o Paulo Sérgio com um golpe. Um golpe, inclusive, de jiu-jitsu, chamado Mata Leão. Através desse golpe, foi que o Paulo Sérgio acabou indo a óbito. O cunhado, ele fugiu do local logo depois de todo esse acontecimento. Até o momento do fechamento desta reportagem, ele ainda não tinha sido localizado pela polícia, mas a polícia continua investigando esse caso e indo atrás do suspeito. Volto com você ao estúdio. Obrigado, Bárbara Amitoso. Que situação, minha gente. Pelo amor de Deus, vem cá falar aqui com o Barbosa. Barbosa, fala aqui no microfone aqui. Rapaz, se tu faria isso com o teu cunhado? Não. Tu tinha coragem de matar teu cunhado? Hã? Já passou pela cabeça algumas vezes. Nunca. Olha o miguelagem do cara, olha o papo. Vem pra cá, baixinho. Vem pra cá, baixinho. O baixinho, se eu não me engano, já se meteu em confusão também. O baixinho era retado, mano. Quando era pequeno, né? Esquente e boa. O baixinho, quando era pequeno, era retado. Já tem, já tem, tu tinha coragem de fazer isso com o teu cunhado, rapaz? Não, não tenho não. Nunca? Não. Não. Aí, gente. Não, também não. Não? Já passou pela cabeça com a mulher? Se o cara perdeu a cabeça, o cara não faz, não. Não tem coragem de fazer, não. Aí, vai lá, baixinho. Aí, você tá perguntando por que ele não fala com o Rui? Porque o Rui é o cabra solteiro. Ele disse, ele disse pra mim que ele joga fácil, entendeu? Ele joga fácil. O negócio dele não é compromisso. Entendeu? Nossa. Ele disse que tem muita mulher no mundo, ainda ele não consegue ficar com uma só. Nossa. Tá certo? Então, aí, ó. Você, mulher, tem que ser acima de 40. Quem quiser um jantar com o Rui, liga pra cá. Mostra lá, foca lá no Rui lá, baixinho. Vamos lá, vamos ajudar o Rui. Rui tá à procura de um amor. Entendeu? Ele não quer uma mulher qualquer. Esse é o Rui Mendes. O Rui Mendes tem... Tem quantos anos o Rui Mendes, baixinho? Eu tenho que saber a idade dele, que já viu a carteira de identidade. 40, é? 45? 48 anos. Cara sério, trabalhador, né? 20 anos de TV em tempo, carteira assinada, né? Mora na... Não, não posso dizer onde ele mora. Entendeu? É um cara bom. Top de linha. É nosso irmãozinho. Tá certo? Então, olha só, gente. Vamos ajudar... Vamos ajudar o Rui Mendes até o aniversário de Manaus. Ele precisa de uma acompanhante... Mas não é... Acompanhante pega mal, né? É precisa de uma acompanhante. Nossa. A TV em tempo, a SBT Amazonas apresenta uma série de reportagens especiais, entrevistas com especialistas e, é claro, abre espaço para você, Manauara. Diga qual a cidade que você deseja para o seu futuro em nosso quadro Manaus do Meu Futuro. Roda o BT. A Manaus do Meu Futuro é com mais saúde, né? Com mais segurança. É isso que nós queremos. Você conferiu aí como é que é? Você também pode enviar os seus vídeos dizendo a Manaus o que você quer com os temas saúde, educação, mobilidade urbana e segurança. Tudo aquilo que você deseja para a nossa capital amazonense. É muito fácil. Você vai pegar o seu celular, vai colocar ele deitadinho assim, não precisa ser deitado, tá? E vai gravar, ó, eu sou fulana de tal, moro no São José e a Manaus do Meu Futuro, que eu quero uma Manaus com mais escolas. Ponto. Enviou para cá, vai sair durante a nossa programação e você vai, né, ver aí o seu rostinho nesse televisor aqui. Diga o seu nome, seu bairro e o seu desejo para a nossa capital amazonense. Olha só, eu vou para o rápido intervalo e já já eu volto no Sai Daí Não. Diga o seu nome, seu bairro e o seu bairro e o seu bairro e o seu bairro.